E fala galera do Youtube Lipão na área, e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje galera eu tô aqui fazendo um vlog e hoje eu vou fazer um unboxing pra vocês, beleza? Mas aí vocês me perguntam, pô Lipão, você vai fazer um unboxing do que? Eu também não sei gente do que vai ser esse unboxing, vai ser um unboxing mais assim do suspense que eu já fiz até hoje no canal. Galera, olha isso daqui, esse pacotinho red, velho, isso aqui é muito assustador, recebi um pacote vermelho, vocês podem ver que foi taxado o seguinte galera, deixa eu contar uma história pra vocês, hoje vai ser um vlog bem diferente aqui no canal, mas eu acho que vocês vão gostar, beleza? Bom, recebi um aviso aqui em casa que eu acabei sendo taxado, né, por uma compra que eu fiz, só que eu fiquei pensando, porra velho, eu não comprei nada no exterior, e por que diabos eu fui taxado, né? Aí eu falei, beleza, vamos lá no correio então ver, é, né, do que que eu fui taxado, cheguei lá, pô, tinha uma encomenda pra mim, paguei o imposto, e a mulher trouxe esse pacotão aqui, velho, ó, um pacote vermelho, então gente, é o pacote misterioso, ganhei um pacote vermelho e veja no que deu, Lipão, beleza? É nóis galera, eu não tenho a mínima ideia do que que é isso daqui, como eu falei pra vocês, eu não tava esperando nada, não comprei nada, muito menos da Dringa, e vamos ver o que que é isso galera, mas eu suspeito, ó, isso daqui parece, ó, alguma coisa mole, velho, sei lá, uma camisa, não sei, bom gente, eu suspeito do que que pode ser isso daqui, mas também tenho minhas dúvidas, Então vamos ver junto comigo o que que é isso, beleza? Cadê minha tesoura, velho? Está aqui a minha katana? Vamos lá gente, então eu vou abrir junto com vocês esse pacote aqui, e eu tô bem, eita, ansioso pra ver o que que é essa, esse paranauê aqui, gente, tô bem ansioso, eita nóis, o pacote misterioso galera, o pacote misterioso, velho, pensei que eu nunca ia fazer uma Unboxing neste nível pra vocês, velho, mas ok galera, aqui já tô conseguindo abrir certinho, e velho, é uma jaqueta, quem que me mandou uma jaqueta? Eita porra, eita porra, bom gente, ó, não tem mais nada dentro do pacote, é, misterioso, e o que veio é isso daqui, e, no, ah não velho, olha esse símbolo aqui gente, tá vendo isso daqui? É o símbolo do YouTube, então, sabe qual que era a minha suspeita que eu falei pra vocês? A minha suspeita é que fosse alguma coisa do YouTube, beleza? Porque a única, assim, que, a única pessoa que sabe, sei lá, é, o meu endereço pra me mandar alguma coisa, é o pessoal do YouTube, né? E velho, nossa, olha aqui a cartinha galera, ó, do YouTube, não sei se vocês conseguem ver, ó, hey, o que que é isso daqui? É, é, nossa, 300 jaquetas de edição limitada do YouTube, YouTube Gaming, né? Nossa, eles, nossa galera, apenas 300 jaquetas dessas foram fabricadas no mundo, não, é uma jaqueta exclusiva do YouTube Gaming, olha só, olha só aqui ó, YouTube Gaming, Nossa, velho, show de bola, e aqui, né, só algumas instruções, acredito que seja da, da jaqueta, nossa galera, o YouTube me mandou uma jaqueta, mano, por essa eu não esperava, YouTube, thanks, thanks YouTube, I love it, é, meu filho, tá tirando, porra galera, olha que sensacional que é isso aqui, mano, Pô galera, vou deixar aqui, eu vou tentar dar um, não sei se eu vou conseguir aqui, bom gente, assim vocês conseguem ver um pouquinho melhor, certo? Nossa, vocês sabem que eu gosto muito de black, né? É, porra, tenho muitas camisetas pretas e tal, minha cor preferida, e olha só galera, ó, YouTube, olha que foda galera, é em, aqui em, de ouro, né velho, dourado, ó, parece um negocinho do, do, é o botãozinho do YouTube, né, esse daqui é o botão, aquele logo no caso, Nossa, que top, olha galera, uma jaqueta personalizada, aqui, ó, tá escrito gaming, aqui dentro na, no bordado da jaqueta, deixa eu abrir aqui, gente, Porra, fiquei muito feliz, gente, olha só aqui, ó, bordadozinho, ó, YouTube, gaming, 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 nossa, show, hein galera, show de bola, Já que é tão monstro do YouTube, mas, bom gente, então foi, né, foi esse o unboxing, é, de um mega presente do YouTube, YouTube, muito obrigado mesmo, por esse presentinho aqui, eu não esperava mesmo que eu ia receber isso, e velho, show, hein, show demais, Então galera, é isso daí, me falem o que vocês acharam, ok, é, desse, desse presente, eu gostei demais, E me falem, o que que vocês acharam que, que tinha dentro dessa, desse pacote aqui, comenta aqui embaixo, O que que vocês imaginaram que tinha, antes de, né, de abrir e tal, é, dentro desse pacote, beleza? E outra coisa galera, quarta-feira, hein, depois de amanhã, dia 15 já, vai rolar meu encontro de inscritos em São Paulo, No Moca Plaza Shopping, na loja YouGamer, ok, a partir das 5 da tarde, vai lá, ah, ser lançado meu, Minha linha personalizada de placas, vai ser muito top, tá aqui embaixo na descrição, é o primeiro link, Confirme lá a presença de vocês, e eu, eu vou, eu vou estrear essa jaqueta lá, velho, Eu vou estrear essa jaqueta lá no meu encontro de inscritos, então fica ligado, beleza? Depois de amanhã, quarta-feira, lá no Moca Plaza Shopping, em São Paulo, na loja YouGamer, no piso L2, beleza? Eu conto demais com a presença de cada um de vocês, a gente vai fazer aquela festa, velho, vai ser muito top, Vou viajar lá pra São Paulo só pra encontrar vocês, então, conto com a presença de cada um, beleza gente? Então, é isso daí, me fale aí, se vocês gostaram dessa loucura de hoje, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Ganhe um abração do Lipão, até a próxima e fui!